Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Tassila Lima e estamos de volta com vídeos aqui. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março. E na terça passada, o nosso canal tem vídeo às terças, quintas e sábados. E na terça passada, dia 24, eu não coloquei vídeo aqui, porque foi meu aniversário. E eu estava bem ocupada. E a gente tem alguns vídeos gravados de stand-by para a gente lançar. Mas diante de todo esse momento que a humanidade está vivendo, que não é uma coisa restrita a um país só, é uma situação que pegou o mundo todo, enfim. Alguns vídeos a gente achou melhor deixá-los guardadinhos para a gente lançar num momento mais propício. Mas o que acontece? Deixa eu falar para vocês. A gente tem uma programação. Eu tenho uma programação aqui no canal. Eu tenho uma relação de vídeos, de temas, de assuntos, de coisas que eu vou pesquisando já para gravar para vocês. E eu não quero que esse momento interfira no nosso andar aqui no canal, entende? Então a gente vai continuar mantendo os vídeos aqui no canal. A gente só vai precisar alterar um pouco a programação. Então eu vou ter que... Estou gravando uns vídeos novos, incluindo assuntos que talvez antes a gente não abordaria. E os últimos vídeos, por exemplo, são assuntos que eu naturalmente não falaria antes. Mas a gente precisou falar, né? Que eu gravei um vídeo com relatos. Não sei se você já assistiu relatos de uma pessoa em Paris, relatos de uma pessoa em Portugal, sobre como está a situação dessa pandemia lá. E eu gravei um vídeo também falando sobre a nossa viagem, que foi cancelada. Postergada, na verdade, por causa de toda essa situação. E aí, nesse vídeo agora, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre toda essa questão, essa pandemia, essa situação tem trazido uma crise em vários setores. Além, claro, que principalmente no setor de saúde. É uma crise que está o mundo todo correndo para não ter um colapso, né? Os países não terem colapso dos seus sistemas de saúde. Mas, por consequência, está pegando vários outros setores. Da economia, inclusive. E o setor do turismo é um dos que está sendo mais abrangido por essa crise. E assim, eu quero trazer aqui alguns fatos para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Eu estou com algumas manchetes aqui. Eu vou deixar aqui no lado, no vídeo. Mas, deixa eu ler aqui algumas para vocês. Só a manchete. O G1 noticiou, no dia 9 de março, o seguinte. Epidemia do coronavírus deixa dúvidas em brasileiros com viagem marcada para o exterior. Acho que na época, algumas coisas que eram dúvida, hoje já é quase certeza. Quem tem viagem, por exemplo, para o próximo mês, possivelmente já desmarcou ou já adiou. Porque já não é possível que a grande maioria dos países estão fechando suas fronteiras. Não é isso? Deixa eu ler outra. Procon de São Paulo. Isso foi no começo de março. Recebe 90 pedidos de cancelamento de viagem devido ao coronavírus. 12 de março. Revista Exame. Após crise contábil, CVC navega por mares ainda pouco explorados. E para quem acompanha bolsa e tudo, eu não entendo disso. Não entendo muito de investimento. Mas a CVC é uma empresa até então muito bem avaliada, né, Joeles? Forte no mercado, né? Cheio. Pois é. Só. Outra. Diz assim. Essa. Essa eu acredito que é mais recente. Diz assim. Companhias aéreas têm queda de 75% na demanda por voos domésticos e de 95% em voos internacionais. Ai, gente. Aéreas brasileiras liberam remarcações de viagens sem custos. A gente já falou, inclusive, sobre isso aqui no canal porque nós mesmos precisamos remarcar nossa passagem. O que é que eu quero trazer essas matérias para vocês? Eu não gosto de ser portadora de más notícias. E aí, só que a gente que viaja, eu não sou viajante profissional, de viver viajando, mas a gente viaja nas férias, uma vez por ano, coisa assim, tudo. E esse é um momento de muita incerteza para quem tem viagem, quem tinha viagem comprada ou quem está com alguma programação para os próximos meses. A gente está assim meio que sem saber como vai ser, o que fazer, como mantém, não mantém, desmarca, não desmarca. Como que vai ficar esse setor, o mercado de turismo, depois dessa crise. E a verdade é que ninguém tem resposta para nada porque é uma situação completamente atípica, completamente nova. O mundo não viveu isso antes, mas eu não quero ficar falando de desgraça aqui. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Para dizer que eu acho que a gente precisa manter a esperança, esperar essa fase passar, esperar todo esse momento se acalmar. Se você tem viagem para o próximo mês, talvez para os próximos dois meses, seja coisa assim de repensar, viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, não sei. Seja coisa de repensar até dentro da América, da América do Sul, América Latina. E a gente ficar acompanhando os dados, acompanhando as informações, fazer a nossa parte e crer. Eu acredito que o setor se recupera, eu acredito que vai levar tempo, mas eu acredito que a gente volta com tudo. Por causa, por que eu estou trazendo esse assunto também, assim? Que a gente tem falado sobre viagens e aí, tipo, fica meio, parece meio, não sei nem a que palavra dizer, assim. Parece que não cabe falar sobre viagem num momento como esse porque as pessoas não estão viajando. Eu já ouvi o seguinte, ai, você vai continuar gravando vídeos sobre isso, mas ninguém está viajando, ninguém vai assistir agora. A gente não faz vídeos por visualizações. Não que a gente não grave para ter views, a gente quer views. Eu quero que vocês assistam, eu quero que gostem dos meus vídeos, eu quero que os assuntos que eu trago sejam respostas para perguntas que vocês têm. Mas eu não faço vídeo porque eu quero visualizações agora. Então, se eu gravar algum vídeo que não seja necessariamente visualizado agora, um dia ele vai ser, porque um dia ele pode ser útil para alguém. E aí, o que acontece? Nós vamos continuar falando de viagens aqui no canal porque eu acredito que isso vai passar. Você acredita? Eu acredito que isso vai passar. Eu acho que o mundo já venceu crises grandes, difíceis, a gente já passou por coisas bem drásticas, talvez não a nossa geração. Acho que para a nossa geração, esse talvez tenha sido o maior desafio até agora. Mas o ser humano é muito adaptável, o ser humano é muito inteligente. Deus nos doutou de muita capacidade, de muita inteligência. Então, eu acho que a gente supera. Não é fácil, mas a gente supera. E momentos de crise nos fazem nos reinventar. Então, nós aqui no Simbora Viajar vamos continuar falando de viagem. Alguns vídeos que já estavam prontos podem não caber na nossa programação agora. Mas a gente vai pensar em outros, fazer outros. E eu espero continuar contando com a sua audiência. O que mais? Por exemplo, eu tinha começado já aqui no canal, semana passada, uma série que eu chamei série de manual do viajante, que fala de assuntos básicos, né? Eu falei sobre multidestinos, sobre stopover, e nós vamos continuar essa série, porque é como se fosse o... como é que a gente fala? O ABC de quem está começando a viajar. Então, nós vamos falar sobre tipos de voos, nós vamos falar sobre como emitir passaporte, coisas básicas. Então, isso a gente vai continuar postando aqui. O que mais? Talvez um vídeo ou outro que já fuja um pouquinho dessa questão, mas talvez a gente poste algumas dicas sobre como se virar nessa quarentena, nesse período de isolamento social que o mundo todo está vivendo. Enfim, esse vídeo é para dizer para você que estamos sim vivendo uma crise mundial, na saúde, na economia, e isso pegou o mercado de viagens e de turismo de jeito, mas que nós vamos continuar falando de viagens aqui, porque isso vai passar. É assim que nós acreditamos, tá bom? Então, nós mudamos o cenário, porque nós estamos em isolamento social e eu não estou podendo ir gravar no meu estúdio. Vulgo apartamento da minha irmã. Tá, né? Agora eu estou gravando no meu estúdio 2. A pessoa é chique, né? Meu estúdio 2 é o quarto dos meus filhos. Mas é isso aí, gente. Continua com a gente aqui no Simbora Viajar. Nós vamos manter a nossa programação. Eu conto com vocês, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal.